Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos com mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos de economia de nosso país. Bom, essa é a última coluna do ano e nós estamos encerrando esse triste ano de 2020 num quadro da mais absoluta tragédia econômica, social, política e também sanitária, obviamente por conta da pandemia do coronavírus. Os dados divulgados essa semana pelo IPGE mostram que o desemprego continua elevadíssimo na faixa de 14%, mais de 14 milhões de pessoas oficialmente desempregadas. Fora todos aqueles que já estão desalentados, que nem saem mais para procurar emprego porque não tem, ou aqueles que estão no trabalho precário, no trabalho intermitente ou na informalidade. Mais da metade da população economicamente ativa do Brasil está em condições anormais, está certo, da sua capacidade laboral. Eles querem trabalhar e não encontram emprego. A gente vai provavelmente alcançar a triste, a trágica marca de 200 mil mortes nos primeiros dias de 2021. E apesar de toda essa tragédia, o governo Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes no comando da economia se dizem absolutamente tranquilos. Ele diz que a economia vai voltar a crescer, que a pandemia é uma coisa do passado, que a gente sabe que é absolutamente criminoso e irresponsável essa conduta. Mas, no que nos diz mais a respeito, que é a questão da economia, também a paralisia é absoluta. É uma coisa impressionante. Quer dizer, o país afundado na lama e o governo diz que não precisa continuar com o auxílio emergencial. Exatamente aquele que o Paulo Guedes queria dar lá em abril, quando era só uma gripezinha, vocês se lembram, uma parcela de 200 reais. Nessa linha de, não, vamos ajudar os pobres com uma bigalha. Felizmente, na época, as forças de oposição conseguiram fazer com que, inclusive, partidos da base do Bolsonaro sensibilizassem e aquele valor foi triplicado de 200 para 600 e foi estendido por cinco meses. Mais à frente, o Paulo Guedes voltou à ação, reduziu esse valor mais uma vez para 300 e deu a data de limite de 31 de 12. Hoje, hoje, 31 de 12, acaba o auxílio emergencial. Isso é uma loucura, está certo? Quer dizer, então, o que é necessário é que você tenha, num primeiro momento, está certo? Assim que houver a retomada dos trabalhos do Legislativo, e aí a gente vê o Rodrigo Maia fazendo campanha para o seu candidato a presidente da Câmara, Baleia Rossi, e os partidos da oposição já dizendo se é para ter algum compromisso, que seja, pelo menos, em torno da continuidade do auxílio emergencial. Mas só ele não basta. A gente precisa também decretar a continuidade do estado de calamidade. Exato. Não é porque o Paulo Guedes diz, não, a calamidade é só com relação à pandemia. A economia está resolvida. Isso é uma mentira. A gente precisa ter a continuidade da calamidade, para que ele não tenha o argumento de que não existem recursos para as seringas, para as agulhas, para a vacina, para o auxílio emergencial, para a saúde, para a educação, enfim, para todas essas necessidades que sempre foram muito prementes, até para essa triste realidade de um país desigual, com renda concentrada, e principalmente num quadro de aprofundamento dessas dificuldades por conta da pandemia. Ao prorrogar o estado de calamidade, não existe mais essa coisa do não temos recurso. Porque a meta do superávit fiscal, a meta impeditiva da regra de ouro, e mesmo as regras impeditivas da emenda condicional 95, elas ficam suspensas. E é isso que a gente precisa. Enquanto a emenda condicional 95, aquela que congela os gastos públicos por 20 anos, estiver valendo, a gente vai continuar eternamente com essa faca no pescoço de qualquer governo de plantão. Então, é isso. A gente deseja a todos muita coragem, muita saúde, muita energia, para a gente conseguir superar as dificuldades desse ano triste que passou. Vamos deixar ele para trás, vamos conquistar uma vacina, e vamos fazer com que a maioria da população tenha efetivamente condições de tomar as rédeas do destino do país nas suas mãos. Porque com Bolsonaro no governo, com essa equipe na saúde, na educação, nas relações exteriores, e principalmente na economia, não tem condições. A gente vai continuar cada vez mais caminhando rumo ao precipício. E isso é aquilo que a gente precisa evitar. Então, uma boa passagem de ano para todos, e que 2021 a gente consiga superar essas dificuldades todas que a gente está vivendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí